Atenção, Torre de Santo Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a Cadeia da Legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Olá, hoje é noite de cinema aqui na TVE. E como essa sessão é especial, a gente não vai dar spoiler, mas nós organizamos um bate-papo antes da exibição de Legalidade. Um filme que alia a ficção, a reconstituição e imagens documentais deste importante capítulo da história gaúcha e brasileira, que completa 60 anos. O bate-papo é com o Zeca Brito, que é o diretor desse longa-metragem lançado em 2019. Obrigada por estar aqui com a gente e também, Zeca, muito obrigada por ter liberado esse filme para a exibição para os telespectadores da TVE. Simone, a sessão dessa noite é muito especial para mim. O filme Legalidade, ele foi patrocinado pelo Banrisul, pelo BRDE. Ele é um filme que, ser exibido aqui na TVE, tem um aspecto simbólico também, porque a TVE é um instrumento de comunicação do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E na época foi graças à rádio, à Rádio da Legalidade, que o governador Leonel Brizola conseguiu levar a mensagem da luta pela Constituição para todo o país. Então, essa sessão aqui é muito especial pelos 60 anos da legalidade e por tudo que ela representa para o Brasil. Pois então, a gente está falando de um filme que tem personagens reais, mas também um triângulo amoroso fictício. Zeca, Legalidade é o tema do filme ou ele é um cenário para essa outra história? Essa história de amor nos leva à história da legalidade, mas a história da legalidade é personagem do filme. É graças à legalidade que os personagens se encontram e eles estão ali nos levando, como um romance histórico, eles vão, através das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus encantamentos, nos levando até a história, a história real do Estado do Rio Grande do Sul. História que aconteceu aqui nesse palácio e que a gente teve a alegria de poder filmar. Mas é uma mistura de síntese de muitos personagens reais, esses personagens fictícios. Então, o Tonho e o Luiz Carlos, que vocês vão conhecer já já, são a síntese de muitos jornalistas, do Flávio Tavares, do Carlos Bastos, do Tarso de Castro, de mais de 400 jornalistas que se alistaram e que defenderam a democracia no episódio da legalidade. E a Cecília é a síntese também de um momento de espionagem que acontecia no Brasil, de guerra fria, de cenário internacional. E vocês vão ver daqui a pouco o que esse personagem representa. Eu ainda não falei, mas o Zeca já avisou que a gente está aqui, como vocês já notaram, no Palácio Piratini, que nesse ano está completando o seu centenário de ocupação como sede do governo gaúcho. O Palácio Piratini, Zeca, que foi a principal locação do filme. Queria que tu contasse pra gente como é que foi gravar aqui dentro. O Palácio Piratini, ele é testemunha da história real do Rio Grande do Sul. Então, estar aqui dentro é muito simbólico, porque aqui as histórias aconteceram, aqui os fatos ocorreram. E, ao mesmo tempo, ele, na sua ornamentação, na sua arquitetura, ele nos ajuda a pensar a construção do povo gaúcho, nos ajuda a pensar vários aspectos históricos e a legalidade, principalmente, como testemunha. Então, foi muito importante ter a liberação do governador Sartori, na época que nos cedeu o seu gabinete, a ala residencial. Ele foi todo filmado em locações reais. Então, é uma maneira também de vocês conhecerem o Palácio Piratini. É claro que com um pensamento dos anos 60, com uma decoração muito voltada para os anos 60, ali naquele recorte do filme, mas que, através dessas paredes, que foram testemunhas da história da democracia brasileira, a gente tem a memória de todos esses personagens. E uma história, Simone, que foi deixada de lado, que não foi contada durante muitos anos. Então, ela ficou na garganta de muita gente que foi exilada, que foi torturada, que, nesse momento, garantiu a democracia brasileira. Então, é muito importante que a gente lembre dela, para que ela não se repita, para que ela sirva de exemplo, para que a gente siga a Constituição e para que sempre a democracia seja respeitada. Nessa questão de bastidores, o governo gaúcho funcionava aqui dentro. Como é que vocês faziam para poder gravar? Nos finais de semana, sexta-feira à noite, quando o governo terminava o seu expediente, a gente mudava, adressava, começava as filmagens, gravava sábado, gravava domingo, e aí, durante os dias da semana, íamos para outras locações, voltávamos aos finais de semana. Então, geralmente, à noite e nos finais de semana, foi durante um mês a filmagem do filme, no inverno, e o palácio interno, a sua fachada, o terraço do Palácio Piratini, porque o palácio foi um espaço de resistência. É importante dizer isso, a população veio para cá e todo mundo que estava aqui estava correndo risco de vida. Mas, uma luta que eu tenho certeza que valeu a pena, porque a gente está aqui hoje, 60 anos depois, contando essa história. No filme e também na legalidade, não tem como não falar em Leonel Brizola. E coube ao nosso Leonardo Machado, Léo Machado, que nos deixou precocemente em 2018, depois de ter lutado bravamente contra um câncer. coube a ele fazer esse personagem, nos seus trejeitos, segurar os seus discursos. Conta para a gente um pouco dessa memória do Léo. Acho que a grande responsabilidade desse filme está nas costas desse ator, desse homem, desse menino chamado Leonardo Machado, que fez tanto nesses 20 anos de carreira que ele trilhou, mas que ainda faria muito mais, mas está muito presente nessa obra que ele deixou. E acho que o Legalidade é um filme onde ele honra divinamente o personagem de Leonel Brizola, que é um dos personagens mais vivos no imaginário do povo gaúcho. Ele consegue fazer isso, vocês vão assistir daqui a pouco, com muita humanidade, com muita verdade, levando a dramaturgia nas costas e mostrando a sua versatilidade, a sua capacidade de se transformar. O Leonardo Machado, ele muda completamente para vedar o Léo, o Léo Brizola, o Leonel Brizola. E se fundem, eu confundia, eu às vezes chamava de Leonel Machado, Leonardo Brizola, porque a coisa ficou tão presente nele, ele levou tão para dentro das suas emoções, da sua maneira de ser durante os dias da filmagem. E com esse legado, ele deixa esse filme, assim como todos os filmes que ele fez antes, e fica aqui uma maneira da gente também levar para o povo gaúcho esse grande ator do Rio Grande do Sul, que representa nesse filme esse grande personagem da nossa história. E o Zeca também virou um pouco o filho do Brizola, por causa do filme, não foi isso? O meu pai faz o Brizola aos 80 anos no filme. E eu fiz o filme também um pouco para o meu pai. Meu pai tinha essa paixão muito grande pela memória do Brizola e pelo episódio da legalidade. Sempre me dizia, ali tem um filme, vai lá olhar com atenção, porque foram dias em que o povo gaúcho demonstrou a sua capacidade de se reinventar, de resistir, de mostrar os seus maiores valores, as suas maiores façanhas. E vocês vão poder acompanhar, como eu estou me repetindo, mas é porque eu não quero largar spoiler. Mas o filme já vem aí e foi muito importante fazer ele para fechar ciclos, para poder honrar essa memória de tanta gente que fez essa história acontecer. Vamos lá então, Zeca. Está na hora do filme. Dá para convidar o pessoal? Eu quero convidar todos a ficarem aí na sala para assistirem Legalidade, o filme, comemorando os 60 anos desse episódio histórico, com essa obra realizada por muitos profissionais, técnicos, artistas do Rio Grande do Sul. Atenção, Torre de Cento Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a Cadeia da Legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Atenção, Brasil. 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 Obrigado.